Salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho de independente de Lula, independente de Bolsonaro, independente de Ciro Gomes, vocês não vão ganhar nada. E aí, não topando todo mundo na mesma quadrilha, no mesmo quadrado, tá ligado? Não é esse o papel. Tanto que porque são candidaturas diferentes e a gente sabe que a candidatura nefasta do Bolsonaro está devastando esse país, ele ter ganhado devastou esse país. Então, já vou avisando que não é colocando desse lado. Mas a visão periférica da questão, que é o que interessa para a nossa causa, porque, afinal, cada um está falando da sua causa ultimamente, né? A gente vê os caras falando da causa deles, o que eles estão preocupados. E os problemas negros, os problemas identitários, os problemas da quebrada são sempre jogados, são os primeiros que os caras, pau, atiram na cabeça. São os primeiros, mano. No debate, o cara fala, não, mas temos que engolir isso, porque temos que engolir civis, temos que engolir aquilo, no caso do Lula, temos que engolir o Geraldo Alckmin, mesmo tendo 493 mortes de uma chacina única nas costas, mesmo sendo o cara que mais matou jovens negros durante o governo em toda a história de São Paulo. Então, nós temos que engolir essa candidatura. Beleza, vamos engolir? Quem vai engolir? Vai votar? Beleza. Então, não temos escolha. Estamos perto de um genocida que é muito pior, que matou durante a pandemia. E não podemos esquecer o tema da pandemia jamais, que é outra coisa que os caras estão deixando também para lá. A gente não pode deixar esse tema para lá. Foi um genocídio, tá ligado? Era para morrer muito menos gente. Desse jeito não era para ter acontecido. Muita gente perdeu parente, perdeu familiar, perdeu amigos. E não era para ter acontecido dessa forma, porque ele estava negociando, mandando o ex-PM negociar vacina em dólar, certo? Para ganhar na mutreta, enquanto você estava achando que ele era antivacina. Beleza? Então, isso aí a gente nem vai deixar também fora da pauta. Mas vamos falar a verdade, Rapa? Quem dos candidatos, de fato, apresentou algo, ou está apresentando, ou pensando em apresentar algo, que dê impacto realmente na periferia? Fora essa conversa de mais picanha, mais cerveja, que também, projeto de governo não pode ser desse jeito aí. Aí também não dá para engolir, mano. A gente tem mil questões dentro das quebradas. E sim, mano, periferia tem em qualquer lugar. A periferia tem em várias periferias. O Brasil é recheado e é cercado por periferia, mano. As cidades não cercam as periferias, são as periferias que cercam a cidade. Quando os caras constroem a cidade, a primeira coisa que eles fazem nos bairros nobres é tirar a mobilidade urbana, é tirar o acesso às pessoas da periferia de pertencer àquilo, é tirar o preço dos imóveis acessíveis. Não é para construir imóveis acessíveis perto deles. Por isso que a gente anda duas, três horas de ônibus para poder trabalhar para essa raça, para poder ir lá limpar a bunda branca deles e depois voltar para casa e não ter o filho ali sabendo se ele estudou ou não. E aí se quer uma nova geração também, que é uma questão que eu queria apontar aqui, uma nova geração toda resolvida. A gente está trabalhando, está sendo escravizado por eles e aí a gente tem que deixar a nossa geração que está na periferia da hora. Ela curtindo música clássica, ela trabalhando no primeiro emprego a partir dos 14, 16 anos, certo? Todo mundo empregado, porque o filho do pobre não pode chegar a 18 anos sem dar emprego. Ele é vagabundo, ele é isso e aquilo. Filho do rico é da hora. É hype. Como que é o nome que os caras chamam? Tem um nome bonito. É ANCAP. É ANCAP, né? O cara que tem 20 e poucos anos, que ele ainda está decidindo o que ele é, formado em tecnologia e tudo. É ANCAP, beleza? O da quebrada que se foda, né? Então, é um bagulho muito louco. Eu não gosto nem de dividir o mundo em caixinhas, tá ligado? Mas eu acho que é um tema que eu precisava apontar para vocês com realidade, mano. Ó, eu vendo roupas lá na Onda Sul, vocês sabem. A gente faz camiseta de protesto e tal. E, mano, as camisetas, por exemplo, que nem aquela que eu fiz agora recentemente de novo. Eu gosto do caos. A ordem só prejudicou o meu povo. Não está vendendo. Aí, a gente conversando, entendendo o cliente, por que não está vendendo? Os clientes, a maioria dentro do evangelho. A maioria dentro de religiões. Então, o cara não quer, um jovem não quer arriscar a palavra caos. Porque ele gosta da ordem. A igreja vende para ele a ordem. Olha que cabuloso, mano. Então, o jovem que entra no bagulho não gosta. O outro que é a vida louca, que está na vida do pá, também tem um pensamento mais voltado pela direita. E ele também não gosta daquele caos que a gente está pregando. Então, o meu bagulho já ficou de tiozão as minhas frases. Você entendeu? Aí, eu ponho a frase do porteiro lá, tá ligado? Não adianta ter doutorado e não tratar bem o porteiro. Não faz tanto sucesso também na molecada. Por quê? Porque a molecada quer estar, mano, com a camisa do Chuck. A molecada quer estar com a camisa de bagulho assassinando o outro. Aí, é um extremo ou outro. Então, é muito complexo, mano. Tá ligado? Você está dentro do bagulho e você tem que tentar pregar uma ideologia. Que é, inclusive, por isso que eu sou massacrado. Pela ideologia que eu carrego e tal. De acreditar no ser humano. Eu acredito no ser humano, mano. Agora, se o cara depois faz uma fala que ele vai votar no Bolsonaro, porque aí é só de raiva para poder deixar as pessoas mais nervosas. Não, não. Você vai votar no Bolsonaro, você vai manter essa fome, essa miséria que a gente está tendo. Você não está agindo contra ninguém que está te criticando na internet. Sai desse mundo de bosta, de Twitter. Vem para o mundo real. Se você votar no Bolsonaro, você está tirando um quilo de alimento que a pessoa poderia ter nesse final de semana. É simples assim. Simples assim. Aquele cara de quebrado de favela que está comendo macarrão só com amassas e tomate. Você está tirando esse macarrão do cara, velho. É só isso, mano. Agora, também, nós não nos é obrigada a votar no candidato. Vamos chegar com as propostas. Ah, mas é que você está achando que... Você acha que o Lula não tem um plano de governo? O Lula já governou esse país duas vezes. Sim, ele tem um plano de governo. Deve ter. Eu vi ele respondendo sobre os banqueiros, que ele tem um grupo lá de gente influente numa parte financeira. Eu estou falando também dos deputados. Cadê os deputados que estão agora? A gente vai eleger deputados. E ninguém chega com proposta de quebrada. Eu tenho entrevistado pessoas aqui. Quando você fala da periferia, o cara dá uma puta volta. Mas eu quero saber da quebrada. O que vai ser para esse mar de gente que a gente está aqui em volta, ó. É um mar de gente. Gente que levanta todo dia cedo, porque ladrão não enche ônibus, não, rapa. Vocês sabiam que ladrão não enche ônibus? Não é o ladrão que está pegando ônibus 5, 6 horas da manhã, não. Tá ligado? E os ladrões que estão pegando as tiazinhas no ponto de ônibus, que estão roubando o celular, que estão fazendo tudo, passa de moto lá, faz um crime desse. A gente voltou na periferia, a gente voltou a usar celular daqueles, tipo, radinho, velho. Sem modo nem a contato com a internet. É o que as tiazinhas estão comprando para não ser roubadas. É o que as mulheres estão comprando para não ser roubadas. É o que os manos estão procurando, os biriri, os antigos biriri. Tá ligado? Os celulazinhos, ó, mais baratinho que tem, voltou a vender. Se você for em qualquer comércio de quebrada, os caras estão oferecendo. Por quê? Porque o povo está desesperado. Não pode... Tudo reflexo desse governo. Respingue nós. Agora, eu estou fazendo a convocação através desse vídeo, para a gente colocar nossas pautas em primeiro lugar. Parar de olhar para a pauta dos outros. A pauta dos outros é da hora também. A gente sempre engrossou a pauta dos outros. Agora, vamos puxar nossas pautas. Periferia tem um milhão de problemas que a gente precisa resolver. Não é a porra do cara dando exemplo de comprar um carro de um milhão de reais que vai ajudar ninguém em periferia, não, mano. Não é você tirando só sua mãe da favela que vai ajudar ninguém. Até atrapalha, porque aí o único contato que você tinha com a favela que era sua mãe, agora nem isso você tem mais. Entendeu? Nem isso você tem mais. Nem para ir ver sua mãe na favela você vai, então agora você não tem mais contato com a favela. Vai fugir da realidade. Então, não adianta confundir black money, dinheiro de preto, que é para você comprar do comércio do negro, que é para você militar a favor do negro. Você fala tanto de negro. A sua editora põe lá black levers. A sua gráfica põe lá black... Vidas negras importam. Só nos papelzinhos. A sua produtora coloca só no site ali, ó. Vidas negras não está coligado de verdade com ninguém de quebrada mudando a vida de nenhum preto. Nem tem preto na sua produtora, nem tem preto na sua gravadora, certo? Então, assim, o black money é importante, mas o black money é para todo mundo. Não adianta você vir com a sua meritocracia que você conseguiu, pá, 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 pá. Esse dia eu vi um discurso do Condizila que dá vergonha. Seu Condizila, dá vergonha. Só dizer que não, que você não tem nenhuma influência sobre o jovem, que não, que você é um cara que filmava, estava curioso. Pelo amor de Deus, influenciou tanta gente a beber, destruiu as causas que a gente tinha dentro das quebradas, fez o canal mais harpado do mundo ser de orgia perante a quebrada e os moleques tudo seguiam o bagulho. Tanto que o sistema premiou você e te deu dinheiro. O sistema premia com muito dinheiro quem age por ele. Então vamos acordar também, mano. Ah, Fé, mas você está com um cara dos nossos. Não é cara dos nossos, não, parça. Quero ver aqui, não. Não quero ver aqui, não. Não é meu convidado. Não quero ver no meu podcast, não quero ver na minha vida. Não estou atrás de patrocínio. Essa é a diferença minha dentro desse movimento. A minha diferença é que eu não estou implorando por uma porra de um tênis Nike. Eu quero que não exista a porra da Nike exploratória. A minha diferença é essa, mano. Porque eu vim do movimento punk revolucionário, eu vim do movimento anarcopunk, para depois chegar no movimento rap, um movimento da literatura marginal e milhões de outros movimentos como o MTST, o MST, certo? A Central dos Movimentos Populares, as Mães de Maio. Porra, todo mundo desses movimentos está esperando uma mudança real nas quebradas. Não é só a sua meritocracia, não, meu Jesus. Ninguém está debatendo isso, não. Entra para a igreja presbiteriana e vai lá. Vai correr atrás da igreja evangélica e entra dentro dessa nova vertente da igreja evangélica, inclusive do Malafa e tudo. Se você quer falar de dinheiro. O dinheiro não é a realidade do jovem periférico, nem da jovem periférica. Não é a realidade. A gente tem que ter mudanças reais. Isso passa pelas candidaturas dos deputados. Isso passa pelas candidaturas presidenciais. E aí vocês encostam nos caras e não tumultua. Tem que tumultuar, mano. Tem que tumultuar, porque a gente não pode encostar para ser simpático. Não dá para encostar nos caras para ser simpático, rapa. Tem que encostar e tumultuar. O que vai vir para a quebrada? O que vai mudar dentro da quebrada? De verdade. Essa conta de luz absurda, essa conta de água absurda. A comida absurdamente cara. O que vai mudar de verdade? O que você vai trazer para isso? Entendeu? Não dá para resolver o país com duas frases, não. Agora, a gente vai votar para deputado e ninguém tem nem noção do que um deputado faz. Essa é a verdade dentro da quebrada. Os caras não sabem. Para alguém aqui e pergunta. Ah, mano, eu vou votar. Ah, não, eu estou a fim de votar nessa linha aqui. Assim como eu vou votar para presidente, eu vou votar para deputado. Às vezes o cara não presta. O cara está dentro do PT e é um deputado omisso de merda, que não cola na quebrada. Que ninguém aqui conhece. O cara está dentro do PC. Ah, e aí é outro merda. Não quer dizer que o cara está dentro de um partido desse, que ele pensa conforme o Lula, não, mano. Você entendeu? Não quer dizer que está dentro do partido do Ciro, que pensa conforme o Ciro. Entendeu? Então, a gente tem que escolher de verdade. A gente tem que usar a internet. Não é para deixar o capítulo de novela reservado, não. É para a gente fazer uma mudança social. Está ligado? E é bom a gente colocar nas mesas as nossas diferenças. Porque não é todo mundo que anda junto que pensa junto, não. Eu não estou ligando. Está ligado? Para a sua meritocracia. Que se foda se você quer comprar um jato para poder você se masturbar dentro dele. Que se foda! Nós temos lutas reais aqui todo dia. Tem gente passando fome nas quebradas todo dia. Isso não vai mudar você enriquecendo ou não. Eu tenho uma casa da hora. Eu tenho a minha saveirinho. Está legal para mim. Mas foi com muita luta. Foi com muita dedicação. Mas também com muita ideologia. Com muito não. Não dá para dizer sim para tudo, mano. Agora, tem mano que está me assistindo que nem faz parte da solução. Nem faz parte, mano. E quer problematizar em cima dos outros. Não fortifica nenhum comércio da quebrada. Não compra de pequeno comerciante. Não contrata uma produtora da quebrada. Quantas produtoras da quebrada existem por aí? O cara vem me ligar. Ou você tem algum cara aí que possa ser um cara negro que é jornalista. Caralho! É sério isso? É sério isso? Porque o cara quer dar um salário mínimo para um jornalista pôr na redação dele. Para deixar o bagulho um pouquinho mais escuro, né? É isso, né? Porque está muito todo mundo pardo lá dentro. Todo mundo cinza lá dentro, né? Então, você quer deixar um pouquinho pardo, um pouquinho mais escuro, né? Contrata uma produtora legítima da quebrada. Certo? Contrata um comércio realmente socialmente justo dentro da quebrada. Um comércio voltado para isso. Certo? Não venha me usar para as suas pautas, mano. Que eu não vou entrar nas suas pautas, mano. Tá ligado? Não venha. É um momento de decisão. A quebrada está olhando. Tem muita gente na quebrada inteligente pra caralho. Esse é o erro de vocês, mano. Esse é o erro de vocês. Nós estamos estudando. Nós estamos se politizando. Tá ligado? Nós não estamos dando voto para qualquer vagabundo que chega com uma proposta de merda, não. Tá ligado? Não adianta dar resto de feira para ninguém comer, não, mano. Ninguém quer mais resto de feira, não, rapa. É nóis.